É a Terra dos Cavalhos! Um lugar bem legal para passear e amigos encontrar Cavalgar e brincar sempre todos juntos e assim poder estar Na Terra dos Cavalhos, tudo é tão lindo Seja bem-vindo, vem aproveitar É a Terra dos Cavalhos! Terra dos Cavalhos Na, 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 na! Ven a reir! Si, 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 si! Vas a ver que en la Tierra dos Cavalhos vas a conocer Os melhores amigos y mil lugares pasaré con él Con entusiasmo voy cabalgando y disfrutando Que te volván así, ven a reir! Os Cavalhos encantados! Oh yeah! Gdzie tu zas Horcle! Je, 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 je! Je to místo, kam můžeme klidně jít a setkáme se hned Kde si najdeme dobré kávošky, kde rostaje ty lát A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Se inscreva no canal.